Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Eu sou o céu apaixonado De uma transparente Novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender E é o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pisar em você E esquecer de mim E faz eu esquecer Que a vida vem da pra viver É o amor Que veio como tiro certo Meu Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem ninguém E você Olha o casal Ah, eu pedi pra ele Mas olha Olha só Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha mão baseia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou o céu apaixonado De alma transparente Louro alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pisar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E é o amor Que veio como um tiro certo No meu coração E derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender De que a vida é nada Als Councillor Amém.